Acabei de sair de uma coletiva de imprensa aqui da ONU justamente sobre esse ataque e agora precisamos entender por que esse ataque, por que nesse local e por que 4 mil pessoas nessa estação de trem. A região vive hoje o novo epicentro justamente da guerra na Ucrânia. A guerra saiu das periferias das grandes cidades e principalmente de Kiev e se transferiu sim para o leste da Ucrânia. Passa a ser uma área, mais uma vez, de extrema violência, de uma área extremamente complicada e por isso, de repente, 4 mil pessoas tentando sair dessa região. Uma estação de trem fundamental, inclusive para a retirada, para a evacuação dessas pessoas, dentro daquele contexto de que você tem sim a obrigação de proteger civis, inclusive durante uma guerra. Inclusive a guerra tem as suas regras. Se confirmado a autoria do ataque, obviamente, mais uma evidência de crimes de guerra cometido por parte da Rússia. Agora, é uma situação ainda mais complicada porque isso acontece um dia depois da Assembleia Geral da ONU optar, ou votar, na verdade, pela suspensão da ONU do Conselho de Direitos Humanos da entidade. A ONU tomou essa decisão a partir dos votos dos países. Foi um voto bastante dividido, eu diria, mas ainda assim suficiente para suspender a Rússia e você tem, no dia seguinte, um ataque como esse. É a demonstração de que, obviamente, essa guerra não vai terminar tão cedo e que as negociações, pelo menos por enquanto, não estão dando resultados. Pois, amigo, o que significa, na prática, essa suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos e esse deslocamento da guerra para o leste da Ucrânia pode ser entendido como um reconhecimento da Rússia de que sofreu uma derrota na sua tentativa de conquistar a Ucrânia por inteiro e agora está se concentrando onde se imaginava que se concentraria a guerra no início? Exato. Vamos para a segunda parte primeiro, Josias. Sim, existe uma percepção aqui de que, não tendo conseguido fazer aquela blitzkrieg e dominar do que é gerado a queda de Zelensky, que a Rússia poderia se concentrar no leste da Ucrânia para garantir a independência do leste da Ucrânia e obter o que eles acham que seria um colchão aí, basicamente, entre Rússia e OTAN. Ou seja, você basicamente criaria um país novo ali naquela região, claro, um país completamente dependente e completamente subordinado à Rússia, mas esse, pelo menos, é intenção, eu diria, mais imediata. Não significa que os objetivos no resto do país estejam terminados, de forma alguma. Isso pode ser também só um reposicionamento das tropas para, eventualmente, voltar a atacar. Mas, pelo menos, por enquanto, sim, você tem toda razão. Tenho um entendimento aqui de que isso pode ser uma concentração maior para garantir, pelo menos, a independência do Dombás. Isso, claro, interessa à Rússia. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo, o primeiro, desculpa, que você citou, o que significa a Rússia expulsa ou suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU? Tem uma parte prática e tem uma parte simbólica. A parte simbólica é que, basicamente, ninguém, nem durante a Guerra Fria, foi suspenso de qualquer tipo de órgão da ONU. Ou seja, você tem a ONU como um local de encontro justamente para garantir o diálogo. Quando você toma uma decisão de suspender um país dessa forma, obviamente, o recado é claro, não há diálogo com vocês. Não há diálogo com o país que, basicamente, rasga a Carta das Nações Unidas. Esse é o simbolismo dessa votação de ontem. Claro, o que fizeram os países que apoiaram a Rússia? Falaram, bom, está muito bem, vocês estão fazendo isso. Primeiro, quais são os critérios? Porque se um dos critérios é a invasão de um outro país, por que os Estados Unidos, Reino Unido e tantos outros não foram expulsos também no passado? Tem essa pergunta. E a segunda pergunta que é colocada, bom, se agora foi a Rússia, quem garante que, numa próxima vez, não aconteça com outro país, normalmente um país em desenvolvimento? Enfim, eu não estou defendendo aqui nenhum lado, nenhum outro, estou colocando como esse tema é tratado. Agora, existe a parte prática. Qual a parte prática? A Rússia fica impedida de votar qualquer tipo de resolução, qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de criação, inclusive, de inquéritos dentro do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Ela tem os seus aliados? Claro que tem. Tem ali os outros países que podem fazer, às vezes, por ela. A China, por exemplo. Mas, Josias, no Conselho de Direitos Humanos, nós não temos o poder de veto. Então, você precisa somar votos para conseguir barrar alguma atitude contra a Rússia. E um voto a menos é sempre um voto a menos dentro de um cálculo. Ou seja, o ocidente sai ganhando, perdão, as potências ocidentais saem ganhando numa eventual resolução que seja colocada para ou condenar ou para criar, de fato, medidas concretas contra a Rússia. Ela fica mais isolada. É importante dizer também que são 193 integrantes, 93 votaram a favor da suspensão, 24 votaram contra e 58 se abstiveram, entre eles o Brasil.